Tô me grossinha Passando, sabe? Gente, eu tô Passada Quarto day after Oi, manas, eu sou a Mai Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Deste canal E aí, mulher, bora de teste Porque hoje, hoje eu vou testar Mel cola Da Ana Teles É só eu viver, respirar E eu recebo perguntas se eu já testei Esse mel aqui A Ana Teles me notou, tá? Me notou e mandou pra mim a linha completa Atestei a linha completa, tá? Já saiu lá no Instagram enquanto você me assiste Então se você já não me segue, vai lá me seguir Nas redes sociais vizinha, tá bom? Bora pro vídeo Primeiramente, olha o tubanço da gata Gente, tem um tempão Que eu estou aqui Hum, o cabelo tá super cheiroso Tem um tempão que eu estou aqui com essa camisa De algodão no cabelo, tá? Tô testando a camisa de algodão E assim, tô borrifando bastante aqui Porque eu disse que tem que usar com o cabelo bem molhado Já tem umas duas horas que eu lavei meu cabelo E eu ainda não finalizei Já adiantei aqui a minha divisão E bora lá, gente O mel cola da Ana Teles É 100% liberado 100% vegano Promete ter uma fórmula mágica O mais engraçado é que aqui não tem especificando nenhuma coisa na composição É tipo um óleo, uma coisa Não tem especificando nada Só disse que tem uma fórmula mágica E aqui na composição eu consigo achar a glicerina E aquelas coisas na composição com o nome do de quem eu não entendo E eu fiquei passada com isso Indicações O produto foi desenvolvido para definição e fixação dos cachos Proporcionando também hidratação e tratamento no fio E aqui indica usar com o cabelo limpo e úmido Espalhar o produto nas mãos E aplicar no fio amassando Isso eu não vou fazer quando amassar o meu cabelo Inluve e mexe por mexe Beleza, já sei aqui E aqui é um tipo de gel capilar mesmo Então eu vejo muita gente Fala gel É gel Aqui é um gel capilar Tem escrito aqui, ó Gel capilar O meu cola é para cabelos cachos naturais E também orgânico Então é por isso que eu fico um pouco assim Meio assim Como assim? Dá pros dois Como assim? A textura dele, gente Ó É tipo de um gel bem grosso Ele é bem cheiroso O cheiro é bem, bem forte Bem forte Espero que não fique esse cheiro tão forte no cabelo Mas se ficar com esse mesmo cheiro Só que um pouco mais sutil Vai ser legal E a cor dele é assim, ó Gente, o cheiro dele é bem forte Olha só a textura dele Bem grossinha, gente Bem grossinha Eu estou aqui borrifando mais água na mecha, tá? E assim, não vou usar óleo Eu até ia usar, gente Vocês sabem que eu não uso nenhum tipo de gel Nenhum tipo de gel ou gelatina Sem nada no cabelo Como proteção ou como base Nem pelo menos um óleozinho Só que assim Eu fui perguntando as seguidoras Quando eu postei o recebido E as meninas falaram Não, eu usei puro Eu falei, ah, então eu vou usar puro pra ver Vou pegar um pouquinho, tá? E como modo de uso disso Pra espalhar nas mãos Não sei porque aí tem que espalhar nas mãos E aí Manas, minha primeira impressão Pra aplicação aqui do Mel Cola É muito positiva, tá? É um produto que desliza muito bem E define de imediato Como vocês estão vendo Olha só Não preciso ficar passando e repassando, sabe? O produto E passando e repassando Com fitagem pra definir E outra coisa Meu cabelo, ele não embaralha Enquanto eu faço a fitagem É muito fácil de fazer mesmo, gente Já usei alguns produtos Que quando a gente faz Produtos Ô gente, por que eu tô falando assim? Eu sou baiana A gente não faz chiado Quando fala Mas enfim Já usei alguns produtos Que quando a gente Vai fazer a fitagem O cabelo fica meio que Embaraçando, sabe? E a agomagem Tá sendo assim Muito prática A agomagem O mel cola, minha gente Que eu tô com agomagem na minha cabeça Tem sido o meu queridinho, tá? Olha isso aqui De imediato O cabelo já define Agora eu vou finalizar aqui Normalmente como de costume E pra vocês vai ficar acelerado, tá? Depois eu venho com o resultado E é isso E é isso E é isso Finalização Ok E eu não sei se vocês conseguem ver Mas meu cabelo, gente Tá bem Bem baixinho Embora a raiz dele esteja assim Porque eu acho que eu não capichei Hoje na raiz Mas eu sinto ele bem baixinho E eu sinto o cabelo Com peso, sabe? Os cachos Com peso diferente Vocês viram que aqui na frente Eu faço o dedo luz Como de costume Independente do produto Que eu for usar Eu faço o dedo luz na franja E é isso, manos Agora são 4 horas da tarde Vou ali pro sol Aproveitar o restinho de sol que tem E vou deixar meu cabelo secar naturalmente, tá? E aí amanhã Eu venho com o resultado No meu primeiro day Gente, eu tô passada Passada, eu acho que eu nunca tinha visto meu cabelo assim Olha isso, gente Tão definido E eu já mexi bastante nesse cabelo hoje Já mexi bastante Pra tirar o fator encolhimento Mesmo assim o cabelo Assim, gente Ó Deixa eu mostrar pra vocês Questão de frizz E meus cachinhos E meus cachinhos Eles estão bem durinhos Esse tipo de produto Gente, a gente vai acompanhar Day afters, tá? E, manas, eu vou votar pra vocês No meu quarto day afters Hoje é sexta-feira Vou votar pra vocês na segunda-feira Que é dia de lavar novamente esse cabelo Pra gente ver como é que esse cabelo Ficou depois de 4 day afters, tá? Mas assim Minha opinião pra hoje Seria nota 10 Seria um produto assim Que eu iria usar mais Em ocasiões especiais Em momentos especiais Eu acho legal aí A gente saber dosar Ter um equilíbrio Não usar somente o mel cola Porque como ele é um produto De alta fixação Não tem nenhum componente De cuidado do cabelo Não tem nem formando Nenhum tipo de óleo Nem na composição Como na frente Não vem formando Nenhum tipo de óleo Assim pra cuidar do cabelo Vambora acompanhar os day after Terceiro day after Manas E eu vou dizer pra vocês Eu usei um olhinho Todos os dias Meu cabelo ainda estava Bem durinho, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele estava mais seco também Eu senti isso Promete hidratação Mas eu não acho que entrega isso E nem é o que eu espero De um produto com alta fixação É igual aquele gel cola, sabe? O cabelo realmente estava bem fixo Bem definido ainda Aparecia ali que eu estava No meu segundo day after Acho que você pesa na belança E vê se vale a pena Esse day after Como sensorial Eu particularmente Prefiro o cabelo mais macio E aí manas Olha só Esse quarto day after Tá? Já estou aqui No meu quarto day after O cabelo se mantém Definido Claro, algumas partes Já se desfez, né? Afinal é quarto day after Quatro dias depois da finalização Temos aqui definição e brilho E deixa eu falar pra vocês Hoje, incrível que pareça Hoje o toque do meu cabelo É demais macio Hoje eu sinto meu cabelo Mais macio do que os outros dias Ontem mesmo meu cabelo Estava muito seco, sabe? Estava bem seco Porque eu estava bastante incomodada Só fiquei aqui esses quartos day after Porque eu estava gravando pra vocês Porque eu gosto do toque do meu cabelo mais macio Se fosse na época Que meu cabelo estava bem curtinho Eu gostava desse aspecto bem durinho Hoje em dia Como o cabelo tá maiorzinho Eu gosto do aspecto mais macio Sabe? Eu gosto que as pessoas peguem Sinto meu cabelo bem macio E hoje em dia Esse é o tipo de finalização Que eu gosto no meu cabelo Então eu acho que existe O público correto pra este meu cola Eu não dou um 10 pra o meu cola, gente Por quê? Eu sinto que falta Uma coisinha a mais Que é a questão do cuidado Hoje no meu quarto day after No primeiro day after Eu disse o 10, né? Mas hoje no meu quarto day after Eu não daria 10 Na composição não tem nenhum óleo também Eu vi que a Ana lançou outros meu cola Com óleo de coco na composição Então já é uma proposta mais bacana aí Porque esse meu cola mesmo Não tem nenhum produtinho Nenhum nada na composição Pra cuidar do cabelo Nenhum óleozinho Nenhum, sabe? Por isso que também eu não vou ficar usando aí Durante toda a lavagem Lembrando que essa é a minha primeira impressão E é isso, manas Eu quero saber o que vocês acharam dessa resenha Se vocês já usaram esses produtos Esse meu cola Me contem como é que vocês usam Como é que vocês usam Pra ter uma melhor experiência com ele É isso, gente Me conta aqui o que você achou dessa resenha Que nota você dá pra esse resultado Pra este quarto day after Comenta aqui o que você achou dessa resenha Um beijo Até a próxima e tchau